Quem são os justos que receberão recompensa no dia do julgamento? Por que um grupo será sentenciado ao lago de fogo? O que fizeram os justos para receberem o direito de participarem da vida eterna? Quem são os meus pequeninos irmãos? Por que um grupo será salvo mesmo não fazendo parte do rebanho? Talvez ao longo dos anos muitas destas perguntas faziam parte de sua lista. Chegou o momento de você obter estas respostas ouvindo esta palestra que foi entregue no ano de 2008. Com o título, Os Salvos que não são ovelhas. Ouça agora o grande julgamento do Trono Branco, livro 2. Não esqueça de deixar seu like e fazer seu comentário. Compartilhe este vídeo com seus amigos, assim você nos ajuda a evangelizar. Que Deus abençoe você. Que o Senhor nos ajude. Daniel capítulo 7. Vamos ler o versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo na sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam e milhões e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai bendito, pela oportunidade que tu nos dás mais uma vez. Onde juntos podemos ler a tua palavra, que para nós é sagrada. Sabendo nós que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, significa que temos que caminhar em lugares que já estão iluminados pela tua palavra. Temos que focalizar nossos pés, aonde está a tua palavra. Temos que pisar aonde a tua palavra diz para pisar. Ajuda-nos mais uma vez que possamos compreender isto que acabamos de ler e que a porção que tu tens para nós possa ser um alimento sólido e fértil para que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Salvador, de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa os irmãos presentes e os irmãos que estão à distância e que todos nós possamos juntos participar deste pão da vida que é a palavra do Senhor. No nome de Jesus, o teu filho, nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Podem sentar. Podem sentar. No culto anterior, nós entramos em alguns detalhes a respeito de quem são essas pessoas e por que eles estão diante do tribunal de juízo. Nós lemos a parábola de Jesus, aquilo que Jesus falou a respeito do que no dia do julgamento, o tribunal será estabelecido e ali será afastado as ovelhas dos cabritos. E fizemos aqui uma ilustração mostrando esses dois grupos. Aqueles que estavam juntos e ele, fazendo a referência como um pastor, separa as ovelhas dos cabritos. Formando então dois grupos, um à direita e outro à esquerda. E eu apresentei para vocês um terceiro grupo que estariam à parte. E foi dito para o grupo da direita, vinde bendito, meu pai, porque fizeste isto, isto e isto. E foi lhe perguntado, quando foi que fizemos? Nós nem lembramos, nem sabemos disso. Somos inocentes, quando foi que fizemos essas coisas tão boas? E o rei lhe dirá, quando fizeste a estes pequeninos. Então, ali é apresentado aquele grupo que está à parte desses dois grupos que são divididos. E é dito para os da esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo e tal, porque não fizeste isto, isto e isto. E eles perguntarão, Senhor, chamarão ele de Senhor, quando foi que não fizemos? Então, eram pessoas que faziam. Mas eles faziam com um propósito, porque queriam receber algo em troca. Quando foi que não fizemos? Eles sempre foram pessoas boas, sempre fizeram boas coisas. Mas será dito para eles, quando não fizeste a um destes pequeninos, que crê em mim. Então, este terceiro grupo, outra vez, é apresentado. Este terceiro grupo que eu vos mostrei, onde o rei faz referência para os dois grupos, ovelhas e cabritos. Faz referência a quando fizeste a estes, ou quando não fizeste este terceiro grupo. Eles estarão assentados em tronos também para julgar. Discorremos por todas as escrituras, onde Paulo fala que vamos julgar este mundo e até mesmo os anjos. E todas estas coisas. E isto foi mostrado no livro de Apocalipse também, como nas cartas de Paulo. E nós fomos lá para o livro de Daniel, como eu repeti esta leitura agora. Porque o rei se assenta para julgar e ele não estará ali julgando sozinho. Porque tem milhões de milhões que o servem. Milhares de milhares. E eu quero dizer para vocês que este grupo chama-se a noiva do Senhor Jesus Cristo. Elas podem, estas pessoas poderão estar ali sentadas em tronos para também julgar. Porque enquanto elas viveram, receberam a mente do Pai. Receberam a mente de Cristo. Enquanto estavam aqui na terra. Você nota que é a mesma cena que nós encontramos no livro de Apocalipse. Porque os milhões e milhões e milhares e milhares que estão servindo a ele, esta é a noiva. Uma vez que é a esposa que assiste ao esposo. Não pode ser outro grupo de pessoas que vai estar ali para servir-lhe naquele momento. Veja como está em Daniel. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. E milhões e milhões assistiam diante dele. Estavam tudo prontos. Então, assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Assentou-se o juízo. Abriu-se os livros. Serão julgados pelo que estava escrito no livro. Mas, no versículo 9, diz. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Claro que se tivesse apenas o rei para julgar, só precisava de um trono. Mas é mostrado, uns tronos foram postos. Vê? Então, o rei estará com um grupo imenso de pessoas ali para efetuar o julgamento. E estes outros tronos serão ocupados por todos aqueles que fazem parte da noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora, vem a pergunta para nós, que eu fiz no outro culto e eu preciso pegar isto outra vez, para poder seguir adiante, porque isto é um prosseguimento do nosso assunto. Vem a pergunta para nós. Por que estão no juízo? Aquelas pessoas que receberão a sentença, a boa sentença, dizendo, Vim-me de bendito do meu Pai. Por que eles estarão lá no juízo? Sendo que eles são justos. Por que eles não estavam sentados em tronos onde não há ali o que separar coisa com coisa? Bem, eu vos disse, no outro culto, que ali não tem outro lugar onde eles possam ir, porque somente nós temos duas ressurreições. E se você sabe que existe a primeira e a segunda ressurreição, então você vai entender comigo que estes que são chamados justos e recebem a sentença para a vida eterna, estas pessoas, eles não fizeram parte da primeira ressurreição. Por que eles não estavam qualificados para a primeira ressurreição? Não estavam qualificados porque não fazem parte da noiva. Aqueles que fazem parte da noiva foram qualificados para se levantarem na primeira ressurreição, e por isto eles não são julgados. Por eles não serem julgados, a Bíblia diz, bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição. Porque estes são qualificados como a noiva. Os que não vão na primeira não têm qualificação. No entanto, você encontra lá no trono branco, eles sendo chamados de justos. Mas não tinha outro lugar para eles estarem, a não ser levantando-se na segunda ressurreição. Eu quero vos levar para as escrituras, mais um pouquinho, para continuar. Será um culto, culto, eu diria assim. João capítulo 5, versículo 24, vamos ler outra vez isto aqui. São João capítulo 5, versículo 4. Se alguém de vocês pode ir lá em cima e ver se a transmissão está indo, porque aqui diz que não está. Como eu não posso gritar porque não está aqui. Pois bem, vamos continuar. São João capítulo 5, versículo 24. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você pare este versículo bem por aí para que você entenda algo aqui. Jesus disse que quem ouve a sua palavra, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou. Então nós temos aqui uma sentença que é dada. Você tem que crer nas palavras de Jesus e você tem que saber que as palavras de Jesus não são suas próprias palavras, porque ele foi enviado pelo Pai para falar o que falava. E Jesus disse que quem crer na minha palavra e quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isto quer dizer que o crente já é um que tem recebido vida eterna aqui nesta terra. Ele já é um que tem recebido a vida eterna, a qual já é sua como uma possessão eterna. Ninguém pode tirar isto dele. E Jesus continua dizendo. E não entrará em condenação. Não entrará em condenação. Isto significa não entrará para o juízo. Este é o significado verdadeiro. Vê? Não entrará em juízo. Ou não irá para o julgamento. Mas ele passa da morte para a vida. Ele passa automaticamente da morte para a vida. Não há nada entre uma coisa e outra. Os outros ainda serão julgados, terão que prestar contas e todas essas coisas. Mas aquele que ouve a palavra de Jesus e crê naquele que me enviou, este já tem isto como uma possessão. É dele. Você poderá ver isto mais adiante também nas Escrituras. Vejam bem. Jesus haverá tido em mente algo quando ele disse estas coisas. Porque ainda existia outro grupo, o qual receberá a vida eterna, outro grupo que receberá a vida eterna, em uma determinada ressurreição. Quando Jesus disse, na verdade, quem crê na minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna, Jesus sabia que tinha outro grupo que também recebia a vida eterna. Mas ele não fez referência a este. Ele não fez referência a este. Vê. Observe isto aqui. Observe isto. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele aqui mostrou um grupo de pessoas. Mas tem outro grupo, o qual receberá a vida eterna, em uma determinada ressurreição, que não aquela que Jesus se referiu à primeira. Eles receberão vida na ressurreição, não havendo-a recebido previamente, como a noiva recebeu. Este outro grupo, que Jesus não se refere neste versículo, neste texto. Este outro grupo, recebe vida eterna, numa determinada ressurreição, que é na última, quando vão se apresentar para prestar contas. Eles não recebem previamente como a noiva recebe. Ainda deste lado da vida, a noiva recebe isto como uma posse é dela e ninguém toma, ninguém tira esta possessão dela. Só os membros da noiva. Estes ouvem as palavras de Jesus e crê naquele que me enviou. Vamos mais um pouquinho ler aqui. João capítulo 5, versículo 28. Preste bem atenção, porque depois, às vezes, você vai querer fazer alguma pergunta e eu não vou te saber, e eu não vou saber te responder. Então, preste atenção no que está sendo ensinado no culto, não é? Agora. Pois bem, deixe-me ver aqui. Vamos continuando. João capítulo 5, versículo 28. Isso que você acabou de ler. Jesus deu continuidade ao assunto anterior. Lembre-se. Agora nós sabemos disso. Lembre-se. Uma recebe vida eterna por ouvir a palavra e crer naquele que enviou Jesus com aquela palavra, com aquela doutrina. Mas Jesus se referiu agora. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouviram sua voz. Todos que estão no sepulcro. Significa, todos aqueles que nasceram nesta terra, receberam a sua vida normal, natural, como pessoas. E, no entanto, morreram em alguma etapa da sua existência, todos que já nasceram. Não importa se teve apenas dois minutos de vida, um mês de vida, como três anos. Não importa. Todos terão que ouvir a voz para ressuscitarem. E, nesta ressurreição que todos ouvirão em sua voz, está dizendo aqui já, mostrando que é para aquele momento. Que eu vos falei do culto anterior. Ouvirão a voz para quê? Uns ressuscitarão para ressurreição da vida. Eu vos mostrei no culto anterior o grupo que ficou do lado direito, correto? E o outro, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aquele grupo que ficou do lado esquerdo. Estas duas coisas que Jesus acabou de citar aqui, não tem nada a ver com aqueles que ouviram sua palavra e creram nela. Então, vocês estão vendo agora os três grupos outra vez aqui? Então, vamos. Nós sabemos que, no livro de São João, no capítulo 5, versículo 28, isto não é o rapto que eu acabei de ler para vocês. Isto não trata do arrebatamento. Isto o quê? Os que ouvirão a voz para a condenação ou para a vida. Não é o rapto. Por quê? Somente os mortos em Cristo, somente os mortos em Cristo, saíram dos séculos naquele tempo, juntamente com a noiva vivente, no tempo do rapto, na etapa final do rapto. Quando os bem-aventurados para a primeira ressurreição se levantarão. Somente a noiva subirá ali. Todos os que estavam na terra. A noiva vivente, como Paulo disse, os que estivermos vivos não precederemos. Não iremos primeiro do que os que dormem, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo, e os restos estarão primeiro. E estamos falando agora de rapto. A noiva vivente terá que se juntar com a noiva que dorme. Terá que haver esta ressurreição. E nós sabemos que nós não vamos conhecer as pessoas da geração anterior. Eu terei que conhecer os irmãos que viveram comigo na minha geração. E assim sucessivamente. Meu pai, os da sua geração, e você vai lá atrás e lá atrás, cada um da sua geração. Existe uma ordem nisso, que nós vamos seguir adiante e vamos aprender isso nesta minissérie que estamos falando sobre este assunto, que eu nem enumerei que série é esta ainda. Até hoje eu ainda não sei como chamar esta série. Então observe bem isto aqui. Os da noiva ressuscitam para o rapto. Tanto a noiva que morre, que já morreu, quanto os que estiverem com vida no momento próprio. E isto você vai ver agora em 1ª Ascensalonicense, capítulo 4, versículo 16. 1ª Ascensalonicense, capítulo 4, versículo 16, diz assim. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaredo, e com voz de arcanjo, e com atrombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Já lemos esta escritura muitas vezes. 1ª Ascensalonicense, capítulo 4, versículo 16. Então você encontra que Paulo colocou todas estas coisas juntas. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaredo, voz de arcanjo, e trombeta de Deus. É como se fosse tudo ao mesmo tempo. Quando falamos com respeito a tempo, e passado, presente e futuro. É como se acontecesse no mesmo momento, na mesma ocasião. Mas a revelação da palavra nos diz que isto são etapas que acontecem de uma forma sucessiva. E que existe um tempo, na qual estas etapas se desdobram, diante de nós. Uma vez que são três coisas que acontecem. Alarido, voz de arcanjo, e trombeta de Deus. Você já aprendeu que o alarido é algo que já tem acontecido, e está em evidência na terra. E o que é este alarido? O que é alarido? Na mensagem, o rapto. O Alarido é a mensagem. E isto é o brado de Apocalipse 10. Que quando o anjo forte desceu, ele bradou como um leão. E ele bradou como um leão, porque ele é verdadeiramente o rei, o chefe, o leão. Nós não estamos tratando aqui de Jesus, o filho de Deus. Estamos tratando de Deus mesmo. Quando lemos isto em Apocalipse 10, levamos para Móis capítulo 3, versículo 8. Onde diz, bradou o leão, quem não ouvirá, mais ou menos assim. Falou o Senhor, quem não temerá. Então, este brado do leão é a voz de Deus, a voz profética do próprio Deus. Fazendo referência àquilo que Paulo fala. E que eu lembrando também, citando a Paulo. Ele nos leva lá para o livro de Daniel. Dizendo que assim como Gabriel veio a Daniel. Do mesmo jeito, o Espírito Santo viria nos últimos dias para revelar estas coisas para a igreja. É um trabalho que somente Deus mesmo poderia fazer. Então, observe que isto que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Aqui diz que o Senhor descerá do céu. Ele descerá do céu. E diz que Ele vem com três coisas. E sendo que a primeira destas coisas entrou em evidência já há muito tempo. Significa que Ele já desceu do céu. Por isso, eu não me canso de citar para vocês o que disse o Ilhambrando em 1949. Ele disse que a Deidade não está no céu. A Deidade está na terra. E aquele mesmo poder. Aquele mesmo Cristo. Aleluia! Deixe os fundamentais. Deixe aquele povo que nega o poder de Deus. Dizer que é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo. E isso é certo. Homens e mulheres, é hora para que nós descobramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder-lhes atrás. Dizer-lhes que vocês são uma gentinha acovardada. Vocês são filhos e filhas de Deus. A Deidade não está no céu. Ela está em você. Aleluia! Eu sei que você pensa que eu estou louco. Porém, deixe-me dizer-lhe algo, irmão. O irmão Bramion bate no púlpito três vezes. Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, e minha vida dou, Louie. A vida de Deus está no ser humano. Sermão. A Deidade de Jesus Cristo. De 1949. Mais outra vez eu quero retificar isso a vocês. Deus não está no céu. Deus está aqui na terra. Esta é uma verdade que somente no tempo do fim, na abertura dos selos, isso seria esclarecido para as pessoas. E uma vez que o sétimo selo é o mistério de Deus mesmo, só Ele poderia abrir esse mistério. Bem, então vamos continuar isto aqui. Depois nós do que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Bem, isto é o que Paulo nos ensina. Mas está escrito em João 5 e 28, que nós já lemos. Eu estou mostrando para vocês escrituras e mostrando a diferença entre uma coisa e outra. Aqui Paulo está falando sobre o rapto, sobre aqueles que serão tirados. E Paulo mostrou a noiva vivente com a noiva que dorme. Os mortos ressuscitam, os vivos serão transformados e subiremos com eles nos ares. É disso que se trata o arrebatamento. Vê? Mas onde você leu as palavras de Jesus, em João 5, versículo 28, Ali diz que todos sairão do sepulcro. Todos. Esta é a mesma ressurreição. Esta onde todos sairão do sepulcro. É a mesma ressurreição que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Você tem a sua Bíblia? Vamos ler? Alguém pegou a minha já. E agora eu disse que se deria a minha, se tiver mais alguma aí, só para me ler. Porque eu não estou com esse versículo aqui anotado. Eu quero ler para vocês agora. Por favor. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vamos ver? Como está aqui? Que eu quero mostrar para vocês que é a mesma ressurreição. A mesma coisa. Você diz a mesma de quê? Você fez essa pergunta porque você não entendeu o que eu falei anteriormente. Então, por isso, eu repito e repito e repito e não me canso de repetir as mesmas coisas. E mesmo assim, a gente às vezes não aprende. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vejamos como está aqui. E viu um grande tono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Pois bem, esta ressurreição aqui, que todos, que é o mar da conta dos seus mortos. A terra da conta dos seus mortos. Isto para se apresentar, para serem julgados conforme o que estava escrito no livro. Esta ressurreição é a mesma que você leu em João capítulo 5, versículo 28. Onde Jesus diz que não se admira disto. Mas virá o momento que todos ouvirão, todos que estão no seculcro ouvirão a sua voz. E uns se levantarão para a vida, outros para a condenação. Esta ressurreição que você lê em Apocalipse. A mesma que Jesus fala em Mateus 5. Aliás, em João 5, versículo 28. Não se trata do rapido. A que trata-se do rapido é a noiva que vive, com a noiva que dorme, despertam e se vão. E se vão. E estes estarão sentados no trono, na hora que o julgamento do trono branco for estabelecido. Estão entendendo até aí? Agora, nós podemos encarar então uma pergunta aqui. Nesta ressurreição de João 5, versículo 28 e de Apocalipse 20, versículo 11. Nesta ressurreição, na qual os mortos foram trazidos ante o Senhor, para serem julgados conforme as suas obras. E diz que todos aqueles, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, então foram lançados no lago de fogo. Aí nos vem uma pergunta. Por que lhes é concedido vida eterna no juízo? Por que tem um grupo que recebe vida eterna no juízo? Jesus disse que uns se levantam para a vida, não foi? E outros para a condenação. Por que tem este grupo aqui? Já que aparece, ou parece, que nas epístolas, nos escritos sagrados, enfaticamente Paulo ensina que você tem que possuir o Espírito de Cristo ou perecerá. Agora, se você tem que possuir o Espírito de Cristo ou você perecerá, como que é que essas pessoas que estavam mortas, que não são bem-aventuradas para a primeira ressurreição, e no entanto recebem vida. Por que é isso? Você precisa entender estas coisas com mais clareza, senão você não sabe a quem foi chamado, nem vai saber em qual grupo você está. E se você não sabe em qual grupo você está, você não está absorvendo a revelação completa da palavra, que é a única coisa que pode te dar fé de arrebatamento. Vê? Pois bem. Por menos que pareça, ou por menos que possa parecer, nós não devemos desacreditar nas palavras de Jesus. Observe, eu perguntei, por que tem estas pessoas que receberão vida lá no julgamento do Trono Branco? Sendo que Paulo falou de uma forma bem clara, que se você não tiver o Espírito de Cristo, esse estado não é dele. Ou, você não vai conseguir. Você não vai conseguir se manter. Tá. Como pode uma pessoa ter o Espírito de Cristo, e não ressuscitar na primeira ressurreição? Como pode uma pessoa ter o Espírito de Cristo, e não ser arrebatada? Aí eu vos digo, se não foi arrebatado, tinha o Espírito de Cristo? Tinha o Espírito Santo? Uma vez que você já sabe, que até mesmo as virgens inércias, que não sobem no rápido, era porque não tinha o azende, que é o Espírito Santo. E como mesmo assim conseguem, do outro lado, receber vida? Vê? Temos que ter cuidado, senão o nosso julgamento para com as pessoas estará de ponta cabeça, não será o julgamento de Deus, que Ele já estabeleceu na sua palavra. Não devemos esquecer, ou desacreditar, nas palavras de Jesus, porque Jesus mostra claramente, que há alguns registrados no livro da vida, que receberão vida eterna, antes ou depois, da ressurreição geral. E nós temos que entender isso nas escrituras. O apóstolo Paulo, ele não tratou de fugir desta verdade, porque Paulo estabeleceu isto em, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim, para ver se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dos mortos. Bem, mas eu apenas disse um versículo assim, está na metade de muitos outros, do contexto inteiro. Então, deixe-me ver como Paulo falou estas palavras, e porquê. No livro de Filipenses, no capítulo 3, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vem Gálatas, Efésios, e logo em seguida, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Paulo diz assim, deixa eu pegar uns versículos anteriores. Bem, deixa eu pegar o versículo 10. Aliás, versículo 8 de Filipenses 3. E na verdade, tenho também por ter de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. E as considero como estervos, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, bem, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar a ressurreição dos mortos. Então, Paulo aqui mostrou tudo isso, a virtude tal, para conhecer a sua ressurreição e a sua morte tal, para ver se eu posso alcançar a ressurreição dos mortos. A nossa tradução diz para ver se de alguma maneira posso chegar a ressurreição dentre os mortos. E eu quero dizer para vocês que esta declaração de Paulo é algo raro, é uma coisa rara, porque nós sabemos que todos, todos, bem, antes de eu falar isso, deixa eu dizer uma coisa, porque eu vos disse que é algo raro, porque Paulo faz uma afirmação como se de alguma forma tivesse algum modo de você não chegar a ressurreição nenhuma. Presta atenção, para ver se de alguma maneira eu posso chegar a ressurreição dentre os mortos. Bem, por isso que eu disse que isso é uma coisa estranha, esta afirmação de Paulo, porque de todos os modos nós sabemos que todos, todos, todas as pessoas vão estar em uma ressurreição, queiram ou não. É você queira ou não. Você terá que fazer parte ou da primeira ressurreição ou da segunda ressurreição. Então a afirmação de Paulo para ver se de alguma maneira eu posso chegar a ressurreição dentre os mortos, isso é estranho. Estão compreendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Porque é como se ele dissesse assim, olha, será que eu chego à ressurreição? Será que eu vou conseguir chegar? Ora, se nós sabemos que todos vão ter que ressuscitar ou na primeira ou na segunda vez. Então nós temos que entender o linguajar de Paulo. E eu disse que essa declaração é rara por causa disso. Todos seremos ressuscitados. Então Paulo não pode estar dizendo assim, olha, se de alguma maneira como se não tivesse jeito de chegar. Paulo não está dizendo isso. Se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. A verdade do assunto aqui é que ele não está dizendo isto. É complicado essas coisas, viu? Complicado. A tradução literal de Paulo, o que Paulo está expressando para nós é isto. Se de alguma maneira chegar à ressurreição para a saída dentre os mortos. Vê? Aí você compreende que Paulo está falando tudo isto e finalizando nisto, olha, a minha luta, o meu trabalho, a tonta minha dificuldade, todo o meu problema é este. Porque eu quero, o meu desejo é de alguma forma chegar a alcançar aquela ressurreição que eu sei. É aquela ressurreição onde os bem-aventurados fazendo parte desta ressurreição, eles ressuscitam para a vida eterna como noiva do Cordeiro, como esposa de Cristo, como a primeira ressurreição. É desta que o apóstolo Paulo está falando. Vê? A ressurreição, não a ressurreição geral, mas a ressurreição da saída, para a subida da terra. Vê? Isto não é chegar à ressurreição geral ou à segunda ressurreição, mas ele está se referindo à primeira ressurreição da qual é dito assim, em Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. É desta que Paulo se refere. Vê? Sobre estes não tem poder a segunda morte. O que é a segunda morte? Lago de fogo. Lemos a poucos instantes. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todos o diabo e seus anos também no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Todos que não têm seus nomes escritos no livro lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, aqui em Apocalipse, diz bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão por mil anos. Amém. Estes viverão mil anos aqui na terra antes da eternidade ser estabelecida. Bem, meus amigos, a primeira ressurreição, ela não tem nada a ver com a segunda morte. não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque isto vem ao fim dos milanos. Vem no fim dos milanos quando todos os demais que não foram no rápido, todos os demais mortos vivem outra vez. Eles terão que se levantar outra vez passarem julgados nos corpos com os quais eles tecaram. Vê? E naquele dia aparecem, entram em cena, se apresentam aqueles que saíram para a vida eterna e também aqueles que serão jogados, que serão captados pela segunda morte. Naquele dia, quando todos ressuscitarem, então você sabe que uma parte será tirada da outra e para um será dito vinde bendito de meu pai e para outros apartais de mim maldito e esses serão lançados do lago de fogo e esses aqui não subiram no rato, não fizeram parte da primeira ressurreição, eles ficaram só depois de mil anos que a noiva foi, voltou, estabeleceu aqui na terra, só depois de tudo isso, é que eles ressuscitam e se apresentam e são julgados. E aqui você vai entender algo mais aqui. Nós não temos que adivinhar quem é que faz parte ou quem são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, nem tampouco da segunda e tampouco quem vai receber vida na segunda ressurreição. Já sabemos que esses que recebem vida eterna na segunda ressurreição não fazem parte da noiva, não foram no rápido. No entanto, ficarão para trás, sofrerão penas e castigos, mas no final receberão vida. E nós não temos que julgar nem adivinhar quem quer que seja. Quem são essas pessoas? Só apenas nos é dito que lhes é dado vida, só isso, ressuscitarão para a vida. E essas pessoas se levantam dos sepulcros para receberem vida por um motivo que a Bíblia deixa bem claro, pelo fato deles haverem sido bons, benignos e misericordiosos com os irmãos. Só por isso. Bem, não é qualquer irmão. Então, deixe-me colocar esse nome acima, com destaque, um destaque acima, né? Irmãos. Porque todo mundo é irmão, todos nos chamam de irmão. Oh, irmão, Deus abençoe. Oh, irmão, Deus abençoe. Mas eu estou tratando dos irmãos que ouviram a voz de Jesus, ele disse, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, esses são a noiva, esses têm vida eterna, eles não precisam entrar em julgamento, Jesus disse, não entrarão em condenação, eles automaticamente passam da morte para a vida, é assim, então, aquele grupo, que é no grande julgamento do trono branco, recebem vida, ressuscitam para a vida, eles recebem isto unicamente por isto, enquanto viveram aqui na terra, eles foram bons para os irmãos, irmãos e esses irmãos, no grande julgamento do trono branco, não estarão nem à esquerda e nem à direita, estarão sentados ante dele em tronos, ficou estabelecido isto desde as profecias de Daniel, vi uns tronos que foram postos e um ancião de dia se assentou em um deles, mas vinte deles estavam milhares e milhares que os serviam, estes são os irmãos que este grupo foi bom para com ele, foram bons para com ele, e o que acontece, vamos seguir adiante aqui, diferentemente disso, aqueles que ressuscitam e serão lançados no lago de fogo, eles são tratados assim, por causa do seu mau comportamento para com os irmãos, observe, não é porque não foram boas pessoas, não eram porque não pagavam suas contas, não eram porque não cumpriam seus compromissos, não foi porque não foram bons maridos, não foi porque não foram boas esposas, não foi porque foram bons filhos, não foi porque eles não eram pessoas assim de alta estima, homens de respeito, mulheres de respeito, não é por causa disso, serão lançados do lado de fogo porque tiveram um mau comportamento para com os irmãos, precisamos ter cuidado com os irmãos, viu meu amigo, porque se no mínimo você for bom para com os irmãos, você pelo menos sabe que se você não for do rápido, você pelo menos na segunda ressurreição ouvirá vinde bendito do meu pai, você não imagina, nós nos tratamos de irmãos, nos tratamos de irmãos, mas é só quando o irmão pisa no teu calo, você vai ver se você é bom para com ele ou não, é só quando o irmão te apunhala pelas costas que você vai descobrir se você é bom para com essa pessoa ou não, é só quando aquele irmão estiver passando por determinada fase de sua vida que vai descobrir se você é bom ou boa para com ele ou ela ou não, você não sabe quem é, não foi dito para você quem é eleito ou quem não é, não é porque o barco está de vento a poupa que ele vai chegar do outro lado, lá no meio ele vai encontrar uma tempestade, não é porque o barco está encalhado que possa vir um outro vento contrário levar para o lugar que ele deve ir você nunca sabe o lembrando isso nem toda nuvem negra assinada desaprovação tampouco nem é porque o sol está limpo brilhando que está tudo bem que Deus está abençoando não é essa vamos recapitular isto haverá um grupo que ressuscitam na segunda ressurreição e que entram em julgamento eles serão julgados e de acordo com o que fizeram para com os irmãos eles serão bem-aventurados e entrarão para a vida o outro grupo do lado esquerdo eles também ouvirão a sentença e serão lançados no lago de fogo porque não foram bons para com os irmãos entenderam isto eu não preciso ser mais claro pois bem se isto é a palavra de Deus então nós sinceramente temos que aceitar os fatos porque é assim que acontece aqui não tem lugar para argumentos não ou isso será assim não existe isso é simplesmente uma afirmação dos acontecimentos e para fazer isto mais claro para vocês notemos detalhadamente as palavras que está em São Mateus capítulo 25 vamos ler São Mateus capítulo 25 eu não estou usando peguei a do irmão porque essa escritura vou repetir já lemos do culto passado eu não estou com a anotação dela aqui agora para ler para vocês então deixe-me ler da bíblia do irmão Rubens aqui Mateus capítulo 25 vamos recapitular isso para ficar mais claro o que acontecerá naquele dia Mateus capítulo 25 versículo 31 e quando o filho do homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas e porar as ovelhas à sua direita mas os bodes à esquerda então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde bendito de meu pai possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo porque tive fome e décimes de comer tive sede e décimes de beber era estrangeiro e hospedaste-me estava nu e vestiste-me adoeci e visitaste-me estive na prisão e fostes ver-lhe então os justos lhe responderão dizendo senhor quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos ou nu e te vestimos e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver ti e respondendo o rei lhe dirá em verdade vos digo que quando fizertes a um destes meus pequeninos irmãos a mim o fizeste a sentença boa para eles é porque foram bons para com os irmãos os pequeninos se isto foi dito para um grupo então os pequeninos não são aquele grupo este grupo foram bons para com os pequeninos os pequeninos irmãos em continuação então deixa eu ver o 41 então dirá também aos que é outro grupo que este velho a sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno e preparado para o diabo e seus anjos porque tive fome e não me destes de comer tive sede e não me destes de beber sendo estrangeiro não me recolheste estando nu não me vestiste e em ferro e na prisão e não me visitaste então eles também e eu disse para vocês que é direitos iguais não é? para dizer nós nem tivemos a chance de falar então eles também lhes responderão dizendo senhor eles chamam o rei de senhor eles chamam de senhor senhor quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou nu e eu disse para vocês no outro culto estes chamam ao rei de senhor e serão lançados do lado de fogo e os que hoje chamam Deus de o cara lá de cima e o este e aquele chamam Deus de qualquer coisa e deixam Deus lá no armáriozinho no cantinho quieto e todas essas coisas e não tem nenhum respeito por Deus e tratam Deus como se estivesse tratando o seu animal de estimação o que acontecerá com estas pessoas? Vê é um caso sério não é? veja que esses que serão lançados do lado de fogo chamam Deus de senhor e Jesus disse isso nem todo que lhe diz senhor senhor entrará no rei dos céus então você encontra lá na frente do julgamento do trono branco pessoas chamando ele de senhor mas no entanto serão lançados do lado de fogo vê então observa aqui então eles também lhes responderão dizendo senhor quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou nu ou enfermo ou na prisão e não te servimos então lhes responderá dizendo em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes não o fizestes a mim irão estes para o tormento eterno mas os justos para a vida eterna amém aí está as duas coisas isso que você acabou de ler agora eu quero que vocês notem algo nisso aqui essa escritura não diz que é um pastor que está literalmente separando as ovelhas dos bodes dos cabritos a bíblia não diz que é isso mas diz que é como um pastor certo? como é que está aqui? meu Deus do céu essas coisas nós não observamos isso nós não observamos isso Mateus 25 25 observe observe essas coisas versículo 31 olha e quando o filho do homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele então se acertarão em sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartarão um dos outros como? é uma aplicação é uma comparação não é literalmente um pastor separando ovelhas dos cabritos Jesus faz aqui uma ilustração então se você percebeu isto note que nesse período de tempo o juízo do grande trono branco nesse período de tempo estas não são ovelhas por isso eu vos disse que não era um pastor separando ovelhas e bodes não senhores Jesus disse comum ele fez uma comparação se você não entender esta comparação você vai pegar determinadas coisas de uma forma literal e fazer disso uma determinada doutrina e essa determinada doutrina quebrará todas as outras porque tirará tudo fora de quadro é como a aplicação que diz que o pastor é o marido da igreja não entenderam que isso é uma aplicação que o William Branagh fez porque o marido da igreja é Cristo a palavra e eles tem isso como se fosse uma coisa literal então observe aqui diz que é como o pastor separa as ovelhas dos bodes eu quero dizer para vocês que estes que são separados e ficam aqui e receberão essas palavras vinde benditos de meu pai eu quero dizer para vocês que estes não são ovelhas estes não são ovelhas por isso Jesus disse como um pastor separa ovelhas porque Jesus sabia que aqueles que serão separados lá eles não são ovelhas as ovelhas já estão no redio nesse período de tempo as ovelhas ouviram sua voz a palavra e seguiram a sua voz as ovelhas é aquele que foi dito quem ouve minha palavra e creio naquele que me enviou tem vida eterna não entram em condenação não vão para o juramento já passam da morte para a vida estes são as ovelhas estes ouvem e cegos aqueles outros não não são ovelhas nem sequer seguiram apenas foram bons para aqueles irmãos que eram ovelhas e que seguiram a voz do pastor eles nunca foram empecilhos para estes irmãos eles nunca foram pedra de tropeço para estes irmãos eles nunca colocaram um opórdio sobre estes irmãos em todos os sentidos eles foram bons para com os irmãos nem ovelhas são no entanto recebem uma bem-aventurança as ovelhas elas já tem vida eterna as ovelhas elas não podem entrar em julgamento mas estes que são separados como se separa ovelha estes não tem vida eterna e é por isso que eles estão diante do tribunal do juízo porque eles não tem vida eterna a estes aqui do lado direito lhes tem sido concedido permissão para entrar na vida eterna eles já estavam no julgamento e estavam prontos para receber uma sentença da guerra descabrosa eles nem sabiam que tinham feito alguma coisa boa eles nem sabiam que tinham ajudado os irmãos eles nem fizeram aquilo para receber nada em troca eles não tem vida eterna receberam ali permissão para entrar na vida eterna e eu quero vos dizer algo qual é a norma de se entrar nesta vida eterna qual é a norma que se tem para entrar nesta vida eterna bem certamente não é pelo fato deles terem possuído isto porque eles não tinham isto se eles estivessem em vida eterna teriam subido no arrebatamento se eles estivessem em vida eterna teriam sido arrebatados teriam escutado o som da trombeta de Deus mas eles não escutam eles não conseguiram captar isto nem azeite tinham eles não tinham nada disso não tinham espírito santo se tivesse suficiente teriam ido no arrebatamento eles não possuíam a vida eterna como a noiva como a noiva tem vida eterna mas no entanto eles recebem isto porque eles foram bons com os irmãos os que fazem parte da noiva então eles não são seus irmãos então estes seus eu quero colocar assim aqui eu tenho irmãos que Jesus chamou de pequeninos ou um rei chamou de pequeninos então aqui eu vou colocar seus não é seus letra bem grande aqui eu estou falando aqui estes seus a quem eu estou me referindo este ser esta pessoa que este aqui é irmão vamos dizer assim porque estará um sentado no trono para julgar e este que se assenta no trono para julgar é um que é rei e este que é rei ele pode se apresentar porque ele estará em um corpo ele estará em um corpo para reinar para julgar e todas estas coisas eu quero dizer para vocês que aqueles que não são ovelhas e que no entanto recebem permissão para entrar na vida eles não são seus irmãos eles não são irmãos daquele que é o primogênito entre muitos irmãos não senhores porque se eles fossem seus irmãos eles seriam co-herdeiros com Cristo e somente esses aqui são co-herdeiros com Cristo os outros não são eles não são herdeiros a nada eles não são herdeiros de nada apenas recebem a vida lhes é concedido isto eles não compartilham do trono eles não compartilham do trono porque eles não venceram eles não foram vencedores e Jesus disse quem vencer se assentará comigo no trono e estes não foram vencedores enquanto estiveram na terra eles não conseguiram vencer por isso não se assentam em trono e eles se levantam na segunda ressurreição para receber a sentença e são bem-aventurados porque durante a vida eles foram bons com os que são herdeiros com Cristo eles não são seus herdeiros eles não são seus irmãos não compartilham do seu trono eles não compartilham com nada dos demais não senhores seus nomes seus nomes haveriam de haver estado no livro da vida e não foram tirados agora por causa do amor de seu amor para com o povo de Deus o amor que estas pessoas aqui que foi chamado de que? justos tá? justos justos tá? deixa eu escrever aqui estes justos que é o que a Bíblia chama não é? eles são justos estes que recebem este título de justo é uma pessoa que tem um bom entendimento sobre as coisas eles não fazem um julgamento errado eles preferem ficar quietos eles preferem não dar mostrar seu pensamento e você encontra isso nas escrituras gente é melhor parar com isso não vamos matar o seu seguidor aí de um tal do Jesus vamos matar levantou o homem disse gente vamos parar com isso porque se essa obra de Deus ela continua se não for de Deus ela para e se for de Deus aí nós vamos estar lutando contra Deus são essas pessoas são esse tipo de atitude que barra o avanço do aniversário e que os irmãos em tempo de angústia se livram recebem um fônico para respirar para dar mais um passo adiante então esses justos eles foram bondosos para os irmãos estes seus eu quero dizer a família de Jesus estes não são não são ovelhas não são seus irmãos estes são estes recebem vidas recebem permissão para entrar na vida porque foram bondosos para com esses aqui vê pois bem por causa do amor para com essas pessoas com os pequeninos o povo de Deus eles são reconhecidos recebem o reconhecimento e então são salvos não há dúvida de que estes serviram enquanto estiveram na terra estes ajudaram os filhos e as filhas de Deus vê enquanto estiveram na terra e podem ser que foram pessoas tipo Nicodemus como eu já vos falei como Gamaliel como José de Arimaté aquelas pessoas que parecem que não são mas então se apresentam para fazer algo para fazer com que você respire um pouco não o corpo já morreu está morto eu quero mas rapaz aquilo ali é um malfeitor vamos pegar e jogar na sarjeta onde é colocado os mendigos que morrem os indigentes não mas eu tenho uma tumba novinha lá deixa eu guardar aquele corpo lá são coisas assim pura bondade pura misericórdia e o que é que Jesus disse? bem aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia então você sabe que misericórdia você alcançará aqui na terra seja bom para todo mundo e veja você só receberá em troca maldade fale bem de todo mundo e você verá que só falarão mal de você então esses misericordiosos não alcançarão misericórdia aqui na terra mas do outro lado eles nem esperam por isso mas no entanto vim me bendito de meu pai o que é que eu fiz Senhor? tu foste bom com os pequeninos irmãos oh Deus que possamos ver apenas isso bom para com as pessoas bom para com os irmãos bons para com os outros é a única forma de expressarmos a bondade de Deus é ser um bom quando foi dito para Jesus bom Mérsales quem te diz que eu sou bom? por acaso alguém te revelou que Deus está em mim? porque não pode haver nenhum bom a não ser o vosso pai que está no céu então para começar essas pessoas foram boas enquanto estiveram na terra receberam inspiração receberam um desejo de fazer o que é bom de tornar as coisas mais fáceis para a caminhada dos filhos de Deus e naquele momento quando aqueles que acharam que fizeram dirão ao Senhor quando foi que não fizeram? toda vez que negaste a mão para os meus pequeninos irmãos foi a mim que negaste cada vez que envergonhaste a mão dos pequeninos foi a mim que fizeste cada vez que envergonhaste que colocaste o pé na tropeça cada vez foi a mim que fizeste eu não sabia era só um vizinho lá era só uma pessoa que depois era a mim eu estava naquela pessoa era um das minhas ovelhas quando ela ouviu minha voz quando ela ouviu minha voz procurou segue aí vê essa é a diferença vamos colocar de pé pois bem não há dúvida de que estes estes justos serviram a nós serviram os filhos de Deus e podem ser que foram pessoas como Nicodemus como Gamaliel pessoas daquele tipo quem se pararam pessoas que se colocaram ao lado dos filhos de Deus em um tempo de angústia e o seu trabalho fez com que os filhos de Deus ganhassem mais um fôlego para dar mais um passo em direção ao reino celestial vamos orar Pai bendito Deus eterno e misericordioso nós te agradecemos Pai Santo por tua graça por tua infinita bondade compaixão e misericórdia por o Senhor ter cuidado de nós por o Senhor nos ajudar sempre Senhor estamos nesse instante aqui nesse tempo que vivemos com lutas angústias dores problemas dificuldades de todos os lados ataques do adversário tantas coisas que nos acontecem Senhor mas nós sabemos que tudo isto é nada quando alcançarmos o final da jornada todas as lutas que passamos todo o sofrimento cada vez que tombamos cada soldado que é ferido Pai bendito tudo isto resultará algo tão pequeno quando terminarmos a nossa jornada e vermos diante de nós a nossa recompensa o nosso galardão ajuda-nos ó Senhor e dá-nos força para prosseguirmos um pouquinho mais porque está bem ali na frente está para terminar a nossa jornada está para afindar o nosso sofrimento então Senhor as experiências que tivermos que passar para amadurecermos na fé para crescermos como pessoas como filhos do Senhor ajuda-nos a passar por essas experiências todos nós aqui presente Senhor os irmãos que porventura estejam nos ouvindo pela transmissão os que ouvirem depois deste dia esta gravação Pai bendito que o teu Espírito Santo conforte e console as nossas vidas e que possamos a cada dia crescer diante de ti em espírito e em verdade no nome de Jesus Cristo nós oramos e te pedimos amém amém que as palavras não resolvem só o gesto de Jesus na cruz de Jesus demonstra amor por nós há momentos que as palavras não resolvem só o gesto de Jesus de Jesus na cruz demonstra amor por nós foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar o que é o amar foi no Calvário foi no Calvário foi no Calvário que ele sem falar sem falar demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar neste mundo as desilusões são tantas mas existe uma esperança é que Cristo vai voltar é que Cristo vai voltar é que Cristo vai voltar este mundo as desilusões são tantas mas existe uma esperança É que Cristo vai voltar Foi no cavalo Que ele sem falar Demostrou ao mundo inteiro O que era amar Foi no cavalo Que ele sem falar Demostrou ao mundo inteiro O que era amar Vamos dizer todos juntos Pai nosso que estás no céu Santificado seja teu nome Este trabalho tem sido fruto da união de ministros associados Em prol da divulgação da doutrina da mensagem Crendo ser esta uma obra rápida que Deus está realizando nos quatro cantos da terra Preparando assim a noiva do Senhor Jesus Cristo através do ministério do ensinamento Que Deus seja louvado Você não pode perder a continuação desta mini série O grande julgamento Na parte 3 Temos uma mensagem muito esclarecedora cujo título é E os quatro grupos apresentados Compartilhe este culto Deixe seu like Faça um comentário Pois isso ajuda muito na divulgação deste trabalho de evangelização Que Deus abençoe No nome de Jesus Cristo Amém Amém Amém